Gabigol pode ser o jogador do Grêmio? Vou falar para vocês agora qual é a realidade sobre isso E sim, tem informação sobre isso Antes de mais nada, quero lembrar para vocês da nossa parceira betdasarabias.com Lembrando que eles estão fechados com a gente É uma nova casa de apostas que está chegando Super confiável E como eles estão agora na sua estreia de lançamento Estão sorteando aí um iPhone 15 para quem se cadastrar É um presente de boas-vindas Então se cadastra, link aqui no comentário fixado Ou pelo QR Code Te cadastrou lá, já está participando E vocês podem colocar o dinheiro, o valor que vocês quiserem A partir de R$ 1,00 Deposita por lá que tu já vai poder brincar à vontade Fazer a tua fézinha Tu pode depositar e sacar via Pix super rápido Beleza? Vamos lá então Vou falar agora para vocês Sobre a situação do Gabigol Que é um assunto polêmico Alguma parte da torcida quer Outra parte não quer Inclusive já deixem aí nos comentários Se vocês gostariam de ver o Gabigol no Grêmio ou não A verdade é que Não só o Grêmio Mas outros times já estão soldando o Gabigol Hoje a informação que eu tenho é que Grêmio, Bahia, Corinthians, Cruzeiro E até mesmo o Atlético Paranaense Estão de olho no jogador Um adendo O Gabigol é muito amigo do Renato Se dão bem O Renato gosta do Gabigol E já se ouve no início do ano Essa possibilidade do Gabigol ser centroavante do Grêmio O Grêmio que vai precisar compor mais o elenco na parte ofensiva J.P. Galvão insuficiente demais E o Grêmio não irá renovar o seu contrato Então vai estar saindo do time agora na metade do ano Diego Costa é o único centroavante Mas também não dá para contar ele 100% do tempo André Henrique é um guri novo ainda E Jardiel mais novo ainda O Grêmio precisa de um grande nome E foi prometido pela direção que na metade do ano Viria um grande nome, um grande reforço E o centroavante deve ser esse grande reforço Gabigol entrou na mira mais uma vez O Grêmio demonstrou interesse A informação que vem lá do Rio de Janeiro É de que o Flamengo não vai fazer o jogo duro pelo atacante O contrato encerra no final do ano Mas metade do ano pode assinar pré-contrato De repente até ser liberado na metade do ano mesmo Fazendo uma boa negociação Até porque não está legal A negociação do Flamengo com o Gabigol Estavam a perder o clima, sabe? Quando um jogador não tem mais clima no time Então esse clima não existe mais lá O Gabigol não deve permanecer no Flamengo Até o final do ano Não deve ser mais utilizado Então o Flamengo pretende negociar sim E da melhor forma possível E o mais rápido possível E o Gabigol acaba sendo uma opção para o Grêmio Ah, mas ele zoou o Grêmio Ele isso, ele aquilo Gurizada! Ele é centroavante de um time Que está sempre brigando por título E ele sendo um dos responsáveis Um dos principais jogadores Tu acha que ele não vai provocar Que ele não vai tirar onda De rival, de adversários É óbvio É jogador de futebol Ele vai tirar onda Vai zoar E a gente precisa de um jogador assim Assim como O Gabigol no Grêmio Ele vai tirar onda dos adversários Da mesma forma Então ele é um jogador Que chega a farda E decide Ah, mas ele não está mais jogando Que nem antes Cara, um jogador Quando perde o clima Num time Já era Já era Não tem o que fazer Ele já deu tudo Que tinha que dar Lá no Flamengo Então Ele pode se Recomeçar Num outro time Um time que briga por títulos também Assim como o Grêmio E aqui ele chega E é o cara do time Aqui ele chega E ele é o camisa 9 Então Gabigol Está na mina do Grêmio É confirmado O Grêmio tem interesse Só que está sendo conversado ainda Sobre valores Interesse Do Gabigol O que ele pretende E em breve Teremos mais novidades Deixa o like Comenta aqui embaixo Se tu gostaria do Gabigol No Grêmio ou não Que eu quero ver A tua opinião Um grande abraço pra vocês Não se esqueçam Entre lá no Bestas Arábias Dá aquela força Que os caras são brabos E estão ajudando demais Aqui no canal Grande abraço pra vocês Valeu Falou E fui